Se você chorar na minha ausência, mande alguém me avisar E a nossa viagem pelo rádio começa aqui em Guararapes Nós vamos conhecer agora o Sr. Oswaldo Ele tem uma coleção de rádios antigos São mais de 20 aparelhos que ele morre de ciúmes Segundo o Sr. Oswaldo, cada um deles tem uma história pra contar Cadê o Sr. Oswaldo? Sr. Oswaldo! Tá a campanha aqui também Ah, olha aí! Tudo bem, Sr. Oswaldo? Ô, coisa boa! Olha só! Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Diz que o senhor tem uma coleção enorme de rádios Não, não é enorme, é um pouquinho só Pouquinho quanto? Uns 20, 20 pouco Olha, desde quando ele era solteiro eu já gostava de rádio E sempre gostei de rádio Tanto os AM, FM, ondas curtas, né? Que hoje também tá diminuindo, as ondas médias diminuindo Hoje mais FM, né? E eu sempre gostei de rádio e eu queria ter cada um, cada marca um Inclusive esse aqui eu deito comendo na cama Se eu não durmo Ah, você põe na cama? É, tô ouvindo Se eu não durmo, né? Isso aqui é Mas aqui o que? Você deixa no criado mudo assim do lado? Não, dá um lado, ouvindo Muitas vezes assistindo um jogo na televisão Não tá bom E eu dizer que eles vão deitar ouvindo o resto do jogo nele Como as pessoas sabem que o senhor gosta de rádio, elas trazem rádio pro senhor? Não, eu procuro Ah, então o senhor que vai atrás O senhor não traz não Eu procuro, né? Tem que pedir, traz pra mim Procuro, eu procuro e compro, ou faz rolo, qualquer coisa, e assim por diante Faz rolo? Como é que é isso? Ah, muitas vezes você troca um por outro, pega o melhor, entendeu? Que vários fez rolo, né? Cada aparelho desse aqui deve ter uma história na sua vida É, inclusive tem uma loja aqui, eu comprei um desse aqui Comprei esse aqui na loja aqui, há muitos anos atrás, né? Aí um amigo meu foi e comprou esse também na loja Com o tempo, ele me pegou e passou pra mim, de graça Ah! Né? E passou muitos anos, passou de graça também Fiquei com dois, né? Badeiro na festa, sou o dono da festa Pertence aos dez mais O senhor me falou que tem um rádio, o que veio do Japão? Ah, do Japão? Então são, ó, esses aqui são do Japão É tudo do Japão? São do Japão Ah, esses pequenininhos Esse aqui é de bolsa aqui, né? Isso aqui é rádio de bolso? É de bolsa, porque aqui só funciona com fone de ouvido, né? Então você põe o fone de ouvido nele, o fio da antena, o fio do fone é a antena dele Você pega qualquer emissura Então só funciona com o fone? Só com o fone Aí você, ó, põe no bolso É, vai embora, vai andando de bicicleta, de moto, de carro, de ônibus Quando quebra um rádio, o senhor conserta? Muitas vezes eu consertei Muitas vezes eu consertei, né? Agora a gente tá ficando mais antigo de dias, velho, né? Então você vai perdendo mais a paciência, né? Mas antigamente eu mexo com bicicletaria, né? Já há 55 anos E na época, no início, na década de 60, 70, né? Comecei em 61 Então lá na oficina eu tinha uma mesa de concerto de rádio e bicicletaria Então eu fazia as duas coisas, né? E fala por que toda loja de turco tem um rádio desse aqui? Porque é alcance mundial Pra ouvir o país dele lá Lá na Turquia, então? Que ia, pra Consegue pegar? Aí você pegava até no Japão É, consegue Na Turquia, ali Só que o Japão, você ouvia ela Por uma transmissora lá na Índia, né? Uma antena na Índia que é transmissora Sério? É sério Como é que o senhor sabe disso? Sempre gostei de rádio, estudei rádio Esquisou Esquisou bastante, né? Ele senta numa cadeira, coloca esse rádio aí e vai até a noite É, mais da noite É o Claudinho que tá falando aqui Eu conheço o Claudinho Vamos passando aqui já pro ouvinte É aqui ao vivo Ao vivo, olha lá Claudinho, um abraço pra você Muito obrigado, seu Oswaldo Adorei a sua coleção Muito obrigado, digo eu Mas aquilo que eu te falei Rádio é bom, é ótimo Mas sábado, uma da tarde, o senhor liga a televisão Claro, vê, perfeitamente, viu? Perfeitamente, viu? E da incrível coleção de rádios do senhor Oswaldo Hoje, sábado, vai para os bastidores de um programa de rádio O que nós aprontamos por lá, você vai ver daqui a pouco E depois do intervalo tem os bastidores de um programa de rádio Foram roubados cerca de 175 mil dólares em joias e outros itens Agora há pouco você viu que conhecemos a coleção de rádios antigos do seu Oswaldo E que os aparelhos guardam histórias incríveis Mas tivemos que nos despedir Porque tínhamos que conhecer os bastidores de um programa de rádio ao vivo Rapaz, 170 mil dólares O que essa mulher está fazendo com tanto dinheiro na sua residência, né? Coloca no banco Chegamos aqui na rádio E olha só, o programa do Branco está no ar ao vivo para toda a região Olha, está falando lá ao vivo para toda a região Aliás, eu não sei nem se eu podia falar alto aqui onde eu estou Mas eu vou entrar lá, vou atrapalhar Quero saber como é que são os bastidores de um programa de rádio Você que está com o radião ligado aí nos 963 Olha que legal, o pessoal do SBT Interior está aqui O nosso querido amigo Flávio Repórter E agora você está ao vivo, viu? Está ao vivo? Agora ao vivo, tudo bem Flávio? Tudo ótimo, graças a Deus É um prazer participar aqui do programa, de toda a programação Olha, o prazer é ter você, né? A gente está mostrando os bastidores de um programa ao vivo de rádio Que é exatamente isso que você faz todos os dias Olha, mas é engraçado que você vai pegar o que é... Depois que a gente fala, seria isso? Isso Depois que a gente bate o papo e tal Anuncia as músicas, né? Ou fala um comercial e tal Você vai saber o que a gente vai falar depois? Exatamente, o que me interessa é o que acontece quando o seu microfone está desligado Ah, e agora você... aí vai ficar ruim, hein? O rádio, mais do que qualquer outro meio, precisa de improviso Sempre, né? E outra, falar rápido Porque vocês de rádio, vocês começam a falar, 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 falar Muito mais do que nós na televisão A gente fala... é porque o FM, ele toca mais músicas Ele é uma coisa diferenciada, né? O AM é mais gostoso também, também, né? A gente tem vários amigos, né? O AM é mais conversado, né? É uma coisa que não tem tempo A gente aqui tem horários, tem um monte de locutor também Que vem um atrás do outro aí Então a gente tem que correr um pouquinho, né? Enquanto a música está no ar Você está preparando os próximos minutos do programa? É, no caso, agora, eu já preparei, né? Já está tudo preparado Então eu estou, justamente, para a gente poder bater esse papo, né? Bater esse papo para a galera Que, né? Mas quando... não tenho nada aqui Por exemplo, eu não estou fazendo essa reportagem aqui Eu estaria já colocando trilha Como eu já vou ter que correr Coloca aí, não quero atrapalhar, hein? Não, não está atrapalhando, não Fica tranquilo Vitor e Leão, aqui no S963 A Clube FM, você me viu em um momento E se no meio disso tudo der uma dor de barriga? Aí, é... Olha, a gente tem uma sorte Isso pode acontecer comigo, porque eu sou um pato Então, mas então eu estou falando assim Isso pode acontecer comigo, porque tem uma galera atrás, né? Agora, no seu caso, vai ser perigoso Quem que vai? Só se eu pegar aqui o microfone, olha a gente Ele foi ali no banheiro Aí não tem como, né? Essa voz bonita você sempre teve? Olha, eu... Olha, olha... Eu não sou, assim, de... Vamos falar assim, né? Eu sou suspeito, pô, né? Você que está achando minha voz bonita Sua voz é bonita Então, a voz a gente nasce Dizem que ela nunca envelhece, né? Que bom O resto envelhece, só a voz que não A voz, então... Ainda bem que eu vou estar no tiozinho aqui Olha, isso aqui, né? Vai estar a voz, vai estar legal aí Super abraço pra você Poxa, que pena que vocês mostraram a minha lindeza Lindeza Ah, ó, o pessoal que te ouve todo dia Olha o branco aí, ó Olha o Giannecchini aqui, ó É, a gente só um pouquinho, né? Avantajado, porque fica aqui, ó Sentado durante cinco, seis horas E assim vai Muito bem Ó, o programa volta aí, né? Daqui a pouco Isso E daqui a pouco, hoje sábado Vai seguir para Perigui Para conhecer uma tendência no mundo radiofônico Os programas de rádio Que também são transmitidos pela internet Você vai conhecer agora os bastidores do programa A Tarde é Nossa Que é transmitido ao vivo por uma rádio de Perigui E também pela internet Os participantes conseguem ouvir e assistir ao programa E ainda interagem com os radialistas Com reações imediatas pelo Facebook Aqui no nosso programa as pessoas, além de ter Aquela sensação gostosa do rádio Que é brincar com a imaginação, né? Que é só ouvir e não ver absolutamente nada Imaginar que o locutor tem dois metros de altura Olha os verdes E é maravilhoso É um carro Deixa para ele, vai Deixa a situação de galã para o Márcio Braciola Não tem problema, não Até chegar na sua casa, meu querido Porque vamos em viajar O público jovem, principalmente, já está mais antenado Já está mais ligado na questão do Facebook, do YouTube Mas o público mais, assim, digamos, mais velho Está começando a se adaptar Está começando Tanto é que o nosso programa 100% de interatividade Via WhatsApp e Facebook Nós praticamente não recebemos telefonemas Durante o nosso horário Eu fico com o Facebook aqui no meu celular Vendo a timeline que está rolando no vídeo E fico aqui no corte também Como a gente tem duas câmeras Uma mostra a mesa que estão eu e o Alex A outra mostra o Biscola do outro lado Então eu fico aqui controlando Eu corto a imagem, a hora que eles vão falar Eu falo ao mesmo tempo, leio o recado A gente não só transmite a rádio pela internet A gente insere a internet no programa Então nós utilizamos também o Facebook para transmitir Por ser mais leve Para as pessoas poderem estar na rua E poder ver no seu próprio celular Então para ter exatamente essa interatividade E... Como aconteceu que ele saiu correndo? Ah, é que daqui a pouquinho ele vai voltar para o ar Ah, entendi Está liberado, hein? Ele vai ter que voltar já Inclusive eu que te apresento tem que voltar Então tá bom, vamos voltar É isso aí, voltamos Não é o Alex que voltou Muito bem Voltamos mesmo E durante a gravação da nossa matéria A Vivi apareceu Ela é uma ouvinte telespectadora E trouxe uma surpresa para a equipe do A Tarde é Nossa E também para a equipe do Hoje Sábado Gente, no meio da gravação chegou a Viviane Tudo bem, Viviane? Tudo bem, e você? Viviane, você é telespectadora e ouvinte do programa dos meninos? Sim Todos os dias Todos os dias E vocês todos os sábados Coisa boa Gente, mas a Viviane, ela não é só ouvinte e telespectadora Ela é uma pessoa que faz bolo É isso mesmo? Isso Você trabalha com cozinha Você é cozinheira? Sim E trouxe o bolo para os meninos? Aham Vou aproveitar, tá meninos? Que nós estamos aí no intervalo Eu vou comer seu bolo Pode ser? Pode Muito bem É bolo do que? Cenoura Gente, com cobertura de chocolate Ai, meu Deus Você se comunica com dois públicos diferentes aqui Pois então, gente Um te vê o outro não Você é tão diferente